Ela Ligou Quando ela veio acabando comigo Nem percebeu que eu chorava escondido Por desespero, por medo da solidão Quando a gente não tem certeza Do que quer ou que vai falar As palavras da boca pra fora Só faz machucar A gente tava tão bem numa boa Nem você com este seu desatino De uma hora pra outra mudou O nosso destino Mas que bom que já percebeu Que seu amor Ainda sou eu e vai voltar Pra ficar e me amar Que foi tudo engano Vão brilhar estrelas no céu Quero sentir Seu corpo no meu adormecer Nos seus braços e ver Como eu te amo Quando a gente não tem certeza Do que quer ou que vai falar As palavras da boca pra fora Só faz machucar A gente tava tão bem numa boa Vem você com este seu desatino De uma hora pra outra mudou O nosso destino Mas que bom que já percebeu Que seu amor Ainda sou eu e vai voltar Pra ficar e me amar Que foi tudo engano Vão brilhar estrelas no céu Quero sentir Seu corpo no meu adormecer Nos seus braços e ver Como eu te amo Mas que bom que já percebeu Que seu amor Ainda sou eu e vai voltar Pra ficar e me amar Que foi tudo engano Vão brilhar estrelas no céu Quero sentir Seu corpo no meu adormecer Nos seus braços e ver Como eu te amo